...critado a viver algo novo, a agir diferente em todo o tempo, para que os erros cometidos de outrora jamais venham a ser repetidos. É necessário viver e ousar a todo instante, mesmo sabendo que desse processo chamado demogracia, ainda estaríamos deixando alguns contrariados. Mas isso também faz parte do processo. ...chamado.